Boa proposta para o Amaral, né? O Corinthians chega hoje do Chile confiante em seu futuro na Libertadores. Ainda é líder no grupo 4, junto com a Universidade do Chile, ambos com 6 pontos ganhos. Mas perdeu a invencibilidade ontem, exatamente contra a Universidade do Chile, no último minuto de jogo. Os chilenos prepararam uma grande festa. Mais de 55 mil pessoas lotaram o estádio nacional. Gritaram do primeiro ao último minuto. Um entusiasmo que levou a Universidade do Chile para o ataque. Atacado, o Corinthians optou pelos contra-ataques. Primeiro com Leonardo. Veloz e habilidoso, ele só parou na pequena área no corte do zagueiro Fuentes. Depois foi Edmundo que avançou pela esquerda. E pela esquerda também, Edmundo fez uma grande jogada. Desta vez, a vitória não foi possível. Satisfeito com o empate, o Corinthians conseguiu suportar a pressão até os 46 minutos do segundo tempo, quando o Goldberg deu a vitória à Universidade do Chile. O Corinthians levou apenas 50% dos pontos que disputou aqui no Chile. Mas nem por isso a situação é desesperadora. A equipe decide tudo agora nos jogos de volta aí no Brasil. Realmente, no Brasil, a gente vai reverter. E aí, com certeza, lá a gente vai para cima e vai conseguir os resultados. Bom, boa tarde para você.